Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você, você está no Salto Leão. Atacante Robson pode deixar o Fortaleza Esporte Clube em definitivo. O jogador esteve bem perto de sair na semana passada. O Fortaleza inclusive fez negociação com o time do Curitiba que achou alta a pedida do Fortaleza Esporte Clube. Na oportunidade, o Fortaleza pediu R$ 2.800.000 para ceder o jogador em definitivo ao time curitibano. Mas o Coxa Branca desistiu da contratação de Robson, que foi um dos grandes destaques do time do Coxa Branca quando lá esteve. Isso antes de vir defender as cores do Fortaleza Esporte Clube. Mas o Fortaleza voltou a negociar a saída do atacante Robson e agora a negociação está bem perto de ser concretizada. Tudo indica que ainda no comecinho desta semana, Robson deve estar tomando um novo caminho, deve seguir um novo rumo. Bom para o Fortaleza, que ganha uma grana a mais para poder ousar um pouco mais neste período de contratações. Bom para o atleta, que vai viver uma nova vibe em busca de novas chances, de novas oportunidades. Robson, o atacante de poucos gols, não é a unanimidade entre os torcedores do Fortaleza Esporte Clube. É bem verdade que ele marcou poucos gols, mas os gols que ele fez com a camisa do Fortaleza Esporte Clube foram gols importantes. Robson tem 31 anos e um contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023. Na temporada, o jogador atuou em 48 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Eu vou seguir acompanhando essa situação de Robson, esses umzumzum do mercado e na hora que tiver mais detalhes sobre a nova negociação do atacante Robson, eu chego aqui no Solta o Leão para te contar tudo, tá bom, torcedor Tricolor? Ah, lembra de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações para você não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube, tá bom, torcedor Tricolor? Eu lembro sempre que o nosso canal, o Solta o Leão, tem o patrocínio da Clinitran, clínica médica credenciada pelo Detran, onde você, torcedor Tricolor, faz todos os exames para renovar a sua carteira de habilitação. Forte abraço, galera! Saudações Tricolores e Solta o Leão!